Nádia quer criar um intervalo de confiança para estimar a média de autonomia do novo carro elétrico da empresa. Ela quer uma margem de erro de não mais que 10 km e um nível de confiança de 90%. Um estudo inicial sugere que as autonomias para este tipo de veículo têm desvio padrão de 15 km. Qual é aproximadamente o menor tamanho da amostra necessária para obter a margem de erro desejada? O método mais tradicional para construir esse intervalo de confiança é tomar uma amostra, achar a média dessa amostra e, então, adicionar e subtrair a margem de erro. E, pelo que estamos estudando, uma vez que nós não conhecemos o desvio padrão populacional, podemos usar a distribuição t. Então, nosso valor crítico seria o t estrela multiplicado pelo desvio padrão amostral dividido pela raiz quadrada do número de elementos de amostra. Agora, a questão é saber qual é o tamanho apropriado da amostra. Temos um nível de confiança de 90% e nós precisamos saber que, usando a distribuição t, além de saber o nível de confiança, que é de 90% aqui, precisamos lembrar dos graus de liberdade que são calculados a partir do tamanho da amostra. Para saber os graus de liberdade, fazemos o tamanho da amostra n menos 1. Nós não temos a informação sobre o tamanho da amostra para poder saber quantos graus de liberdade temos. Da mesma maneira, nós não conhecemos o desvio padrão amostral, precisaríamos ter algumas amostras. Lembre-se também de que podemos calcular o intervalo de confiança a partir da média amostral, mais ou menos z estrela, estamos falando agora da distribuição z, vezes o desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada de n, que é o tamanho da amostra. Nesta situação, você tem uma informação de que um estudo inicial sugere que o desvio padrão populacional é de 15 km. Assim, nós temos, então, a informação sobre o desvio padrão populacional para usar aqui. Agora que estamos trabalhando com a distribuição z, não precisamos nos preocupar com os graus de liberdade. Agora, podemos dizer que z estrela vezes 15 dividido pela raiz quadrada de n, compõe a nossa margem de erro, e isso tem de ser menor que ou igual a 10 km. Agora, nós podemos saber qual é o valor de z estrela para 90% de nível de confiança. A partir daí, podemos resolver esta equação e achar o valor de n. Vamos achar o valor de z estrela, e isso nós podemos facilmente fazer com a tabela z, mas, para mudar um pouco, vamos usar a calculadora. Nesta TI-84, podemos usar a função chamada inverse norm. Lembre-se de que as calculadoras científicas, em geral, trazem as funções escritas em inglês. Selecionando, então, esta função, e agora nós colocamos o que nós desejamos, e a área sob a curva normal nós vamos digitar aqui. Além disso, colocamos a média e o desvio padrão, e nós vamos mantê-los como 0 e 1, respectivamente, uma vez que nós queremos o valor do z. Observe que a área que queremos é de 90%, que é o nível de confiança, ao centro da curva normal. Nem à esquerda de um valor, nem à direita, é ao centro, já está selecionado aqui. Agora, eu posso digitar 0,9, porque a calculadora, você sabe que é configurada normalmente assim. Eu poderia, se preferisse, ao invés de introduzir a área no centro da curva normal que me interessa, poderia colocar a área das caudas, à esquerda ou à direita, nestas opções. Mas vamos lá. Já introduzido, coloquei Enter, e ao confirmar aqui, e me informa que, para garantir 90% dos dados, ou seja, 90% de nível de confiança, eu devo ir de 1,645 desvios padrão para baixo da média ou para cima da média. Desta forma, o z estrela, o nosso valor crítico, é 1,645, já fazendo uma aproximação. O que nós temos, então, agora aqui, para escrever o nosso intervalo de confiança, no lugar de z estrela, é 1,645, vezes 15 sobre a raiz quadrada de n, precisa ser menor que ou igual a 10. Agora, eu sugiro que você faça a álgebra para resolver esta inequação, mas uma alternativa, já que nós temos as alternativas disponíveis, é verificar qual delas se encaixa e faz a desigualdade ficar verdadeira. E daquelas que funcionarem, nós vamos tomar a menor possível, porque é justamente a pergunta do problema. Agora, evidentemente, no mundo real, você não vai ter múltipla escolha para tudo, então, é interessante você saber fazer os cálculos para chegar ao valor de n, sem depender das alternativas. Vamos lá? Vamos dividir os dois lados da desigualdade por 1,645 e por 15. Ficamos com 1 sobre a raiz quadrada de n, menor que ou igual a 10 sobre 1,645 vezes 15. Agora, vamos fazer o inverso dos dois lados. Invertendo o lado esquerdo, ficamos com raiz quadrada de n sobre 1, que eu não preciso pôr. É, agora atenção, maior que ou igual ao que vem a seguir. Invertemos o sentido da desigualdade quando invertemos os dois lados dela. E do lado direito, vamos ter 1,645 vezes 15 sobre 10. Já podemos dividir 15 por 10, é 1,5. Agora, elevando os dois lados ao quadrado para cancelar a raiz quadrada, ficamos com n maior ou igual a 1,645 vezes 1,5 e ainda elevado ao quadrado. Agora, é hora de usar novamente a calculadora, isso nos dá aproximadamente 6,09. Então, n, que é o tamanho da amostra, deve ser maior que ou igual a 6,09. Agora, evidentemente, a nossa amostra tem que ter um tamanho que é representado por um número inteiro. E o menor número inteiro, que é maior que 6,09, é 7. Assim, a alternativa B responde ao problema. 7 é o menor tamanho de amostra que nos permite ter a margem de erro desejada. Aqui nós tínhamos, então, um bom estimador para o desvio padrão populacional e nós utilizamos com o auxílio também da tabela Z. Mas vai ser bastante interessante saber da Nádia, ao conduzir o estudo, se realmente a margem de erro não foi mais do que 10 km, com um nível de confiança de 90%. Até o próximo vídeo!